Matting Flower, eu peguei só traduzir algumas coisas, só vou traduzir a parte do Builder. O que isso significa? Na injeção de dependência, ela trabalha muito parecida, é um Patterner, que trabalha muito parecido com o Patterner do Golf e do Builder, que é, você deixa a parte de criação da minha classe, do meu objeto, totalmente à parte, com uma responsabilidade separada. O que isso significa? É isso. No caso é, o meu cliente class, quem cria, quem vai fazer as instâncias dele, vai ser o meu Builder. E o meu Builder vai gerenciar todas as dependências que esse meu cliente class vai precisar. O cliente class, ele vai usar a minha interface de iService, mas qual serviço que ele vai utilizar, é totalmente o meu Builder que vai gerenciar isso para mim. Dentro da minha configuração que eu vou setar, eu posso, desse jeito, usar um Builder totalmente mocado, eu posso fazer o meu serviço, totalmente mocado, eu posso fazer com o meu serviço. Trabalhe dentro de um banco local, pegue informações do meu banco local, ou ele pegue informações do meu repositório, sem precisar ter essa preocupação dentro da minha classe de cliente. Ela vai utilizar esse serviço apenas sendo ligada pela implementação da interface, e meu Builder vai gerenciar como essa interface vai ser implementada. E como é que a gente vai fazer, como é que eu vou mostrar isso para vocês agora? É utilizando o Coin. O que seria o Coin? O Coin é uma biblioteca, hoje muito nova, para gerenciar injeção de dependências em aplicativos pequenos e médios. Muito comum esses aplicativos serem gerenciados com monolito, ter a sequência de pastas monolitos. E o que seriam meio que as vantagens dele? O nível de verbosidade baixo. O Coin é muito conciso dentro das coisas que você precisa fazer e como você precisa fazer. Ele tem uma compreensão muito fácil, devido a essa verbosidade muito baixa, então qualquer programador, em qualquer nível de técnico que ele tenha, ele vai conseguir entender isso muito facilmente. Ele é fácil de implementar com o Architecture's Components. Muita coisa que é, principalmente relacionada a Vimmodo, que hoje, algumas pessoas não conseguem gerenciar tão bem usando injeção de dependência, o Coin consegue, para mim, fazer esse gerenciamento muito fácil. E além disso, ele tem o E-Line e Extension Functions. Quem usa Kotlin entende o quão bom é isso. Consegui abstrair muitas coisas para usar com Extensions e E-Line Functions. Dentro do Coin, a gente tem algumas palavras-chave e alguns métodos que são muito importantes. Quando a gente tem, no caso, alguns Builders, dentro dos meus módulos do Coin, que módulos são espaços onde a gente vai fazer esse gerenciamento das dependências. Dentro do meu módulo, a gente pode setar umas palavras que eu chamo de, os métodos que eles chamam de Getter, que é onde ele vai pegar a partir dessas chaves, dessa palavra, desse método, ele vai gerenciar para mim automaticamente o que eu preciso passar para a minha classe que vai ser criada. O Inject, que é onde eu faço a injeção de dependência dentro da... Mais comum você usar essa palavra dentro das minhas classes de Activity, Fragment. O ViewModule, que é uma palavra-chave que faz todo o gerenciamento para mim de tratamento do ViewModule. E o Shared ViewModule, que é quando eu preciso compartilhar a minha instância do ViewModule de uma Activity para um Fragment. Acho que algumas pessoas já passaram por esse tipo de problema. E como é que ele faz isso? Ele trabalha com essas três palavras-chave, Single Factory Scopped. No caso do Single, o que ele é? O Single é nada mais do que quando uma instância da minha dependência for criada, ele vai criar apenas uma única vez. E essa instância, toda vez que precisar ser chamada, ele vai buscar essa instância dentro do Coin. O Factory, ele vai precisar gerar isso toda vez que for chamada. Então, no caso, se a minha classe precisar ser chamada 20 vezes, ele vai criar 20 vezes essa instância. E o Scopped de GR é meio que uma mistura de algumas coisas dessas, com um pouquinho de tratamento em relação ao tempo. e aí eu preciso mostrar para vocês isso em tempo real. Então... Ah... Ah... O... Ajuda bastante, obrigado. Tranquilo. Então, vamos lá. Primeiro passo do Coin. É muito simples. Nesse projetinho Miyuki básico, eu utilizo algumas libs, muito mais pela questão do POC em si, que foi um teste que a gente fez dentro da empresa, e aí a gente testou algumas coisas delas relacionadas a Helmi, RX, e aí eu decidi testar o COIN dentro desse projeto. Nesse caso, eu coloquei todas essas implementações do COIN dentro do meu Gradle, mas não precisa, porque aqui eu não sabia qual que eu ia utilizar, se era o COIN normal ou o COIN para o Android X. Então eu coloquei aqui o do COIN, uma lib do COIN normal mesmo, a do COIN Android Scope, que é aquele padrão que eu falei para vocês, e o do ViewModule, que ele faz alguns tratamentos especiais para o ViewModule para mim. Nesse caso, o que eu faço depois que eu crio isso? Eu venho na minha application, minha classe application, e só preciso colocar isso. StartCoin, o Android context, vírgula, a lista dos meus módulos. Todos os módulos que eu tiver dentro do do meu projeto, eu coloco nessa lista aqui. Como é que a gente faz um módulo dentro do COIN? É muito simples. O COIN que eu preciso fazer só. Val, single, dou um nome para ele, no caso eu dei um single módulo. Val, um single módulo, que é igual a um módulo. Esse módulo, como eu falei, é um espaço que o COIN fala sobre aqui que eu vou fazer os gerenciamentos das minhas dependências. E aqui eu coloco dentro dessas chaves todas as dependências que eu preciso utilizar, desde que eu gerenciei elas. Então no caso aqui, eu faço nesse aqui. Nesse aqui eu crio três tipos de serviço. Um user local database data, que ele usa uma instância do Helm. Um user remote repository, que... Ah, todos esses são interfaces, tá? Que é aquele padrão de inversão de dependência. Então quando você vê neles, todos eles são interfaces. Então eu uso um user local database data, que passa para mim uma instância de uma instância de Helm. Um user local de data e um user service implementation. E aqui eu passo para ele dois Gets. O que seriam esses Gets? Seriam aqui ó. User local repository e o user remote repository. Dentro do meu módulo do COIN, seriam o meu user local database e o user user remote repository. Aqui no meu first módulo. Aqui eu faço um outro tipo de implementação do meu... Desse módulo aqui. Eu tenho a mesma coisa dos três singles, que vão ter essas três instâncias dos meus serviços. Passo para o meu user service, o user service implementation e jogo para ele no meu view model. No meu view model, ele tem essa aqui ó. Essa questão do meu user service, que é aquela interface que eu mostrei para vocês. E aí no meu módulo teste, eu só preciso fazer isso. Aí vocês viram que esse aqui tem uma particularidade. Ele tem o campo name. Tanto que aqui eu coloco como módulo prod e aqui view model prod. Por que tem esse campo? O COIN não exige que você, no mesmo módulo, gerencie todas as questões do serviço. Então o que eu podia fazer aqui? Eu posso apagar o view como todas essas criações dos meus serviços e da dependência desses serviços. Deixar isso dentro de um módulo totalmente separado. Usar meu user list view model e passar no get. Esse get aqui vai pegar automaticamente esse serviço, user service. User service vai fazer pegar esses dois user local repository e user remote repository. E como eu utilizo isso dentro da minha activity? Como é que meu view model vai fazer esse gerenciamento? Eu só preciso fazer privateVal user view model, dois pontos, user list view model by view model. Esse nome aqui eu não preciso colocar necessariamente ele. Por default, se eu não colocar o nome, quando ele vier aqui na hora de fazer a busca do módulo, ele vai fazer isso aqui. Ele vai no meu second módulo e vai buscar esse view model aqui. como esse aqui ele tá com essa tag prod, ele não vai buscar enquanto eu não quiser buscar o tag, um view model da tag prod. Então no caso, se eu passar pra ele isso aqui, o nome dele de view model test, quando eu vier aqui e eu quiser, de uma hora pra outra, pegar outro tipo de view model dependendo da minha necessidade, eu só preciso passar um name, view model test, e vim pra cá. A implementação pode variar totalmente de um view model pra outro, com o mínimo de linha possível. vídeo. Nesse caso, como é que a gente, eu mostrei também outra palavra pra vocês, relacionada à questão do, inicialmente dependência, relacionada ao inject. No caso, eu tenho, nesse bloco aqui, eu tenho poucos exemplos do inject, mas relacionado à arquitetura que eu utilizei. Então, se eu quisesse, não façam isso, mas se eu quisesse usar o inject aqui, aqui eu posso fazer o mesmo tratamento. Quando essa view model for, esse activity for instanciada, e esse service precisar ser usado pela primeira vez, ele vai fazer todo o gerenciamento pra medir dependências. Então, quando vier no meu user service, ele precisar entrar aqui, ele vai chamar esse primeiro aqui, esse primeiro, do primeiro módulo. Só preciso, uma única vez, lembrar de colocar ele aqui. No caso, existem outras coisas que eu preciso gerenciar também com o Coin. Existe um padrão que a gente usa no Coin, chamado Coin Components. que no caso, se eu precisar gerenciar... Opa... Outras coisas relacionadas a ciclo de vida do meu componente, quando se fosse tratar como meu scoped. Ah, Coin Components. Que eu não vou entrar muito a fundo relacionado a ele. Nossa, tô dando ruim aqui. Muito mais pela questão do tempo. Opa, desculpa. Opa. Mas eu não consegui mostrar muito o código dele, porque eu não consigo fazer alguns testes. Eu posso usar um Coin Component. O que eu posso fazer de diferente com esse Coin Component? muito parecido com os outros Libs relacionados a gerenciamento de dependência. Eu posso fazer com ela. Tanto tratar ela no ciclo de vida da minha activity, então... Então, se eu quiser aqui... Ah, não vou conseguir utilizar aqui direito. Tá. Service... Tem um Scoped... Tem um Scoped... Opa. Aqui no caso, eu vou fazer o Create Scoped. Eu posso passar um ID qualquer pra ele. Opa. É. Ah, você não tá aceitando... Opa. Ah, ele não tá aceitando meu Scope. Ah, não estou conseguindo fazer meu scope aqui, ele não está aceitando, mas no caso eu conseguiria fazer um scope para gerenciar o tempo de vida dele, tanto que aqui dentro do meu módulo, eu posso fazer aqui uma questão do create on start, é uma forma de eu gerenciar isso, tanto que quando eu venho aqui no create on start, na hora que ele terminar de rodar, compilar o código e chegar na primeira instância dele, ele já vai criar totalmente o meu módulo, na hora de compilar esse projeto e vai rodar para mim já com esse módulo preparado, na questão de gerenciar um pouquinho do tempo de utilização dele. Dentro também desse questão dos meus módulos, uma coisa que você pode fazer, é, relacionado ao factor, que é muito parecido à implementação, é fazer isso, no caso, eu não preciso fazer isso no meu serviço, eu não preciso de diversos tipos de instâncias dele, para mim, porque o meu serviço, ele não precisa, não tem nada que eu preciso para, no caso dele, para fazer a questão da implementação dele de dados zerados. O que eu posso fazer aqui, no meu caso, no meu user.source, meu user mocked data, eu passo para ele só uma lista, passa um single, com uma lista de usuários vazios, se por algum motivo eu precisar, dentro desse user aqui, que é um realme object, passar toda hora umas instâncias novas. Nesse caso aqui, que eu preciso, que eu forcei aqui nesse caso, fazer totalmente, criação de instâncias novas desse, porque por algum motivo eu preciso usar esses valores, a partir do momento que eles são criados, sem depois nenhuma utilização deles, nenhuma atoriação nesses dados, aí sim vale a pena, para mim, nesse serviço, usar um factor. Porque toda vez que eu precisar criar essa injeção de, essa questão desse modo, dessa classe, ele vai criar para mim, totalmente do zero, e os dados vão vir limpos, sem nenhuma alteração, dentro do meu, do meu objeto. Só para terminar, deixa eu ver se está aqui, já, na serviço, putz, não achei rodando. Eu ia mostrar para vocês em tempo real isso, a questão do, a implementação deles, a diferença do factor, do single, e como isso funcionava. Vamos ver, só se meu, hum, não está conectando ainda, só esperar um pouquinho, enquanto isso fazer um ajuste. O que eu vou fazer então? Precisa fazer só um ajustezinho aqui. Esqueci de falar, o único caso para vocês, eu não necessariamente preciso fazer toda essa implementação, implementação aqui dentro de um módulo, o que que eu posso fazer? Dentro da instanciação do meu, nesse caso, esse UserService MPL, esse UserService MPL, como ele usa um UserLocalRepository e um UserRemoteRepository, o que que eu posso fazer? Eu posso usar, passar direto, um UserMock de data, opa, e um UserService MPL. Estranho, estou dando um erro agora. Estranho, estou dando um erro agora. Nesse caso, por que eu faço isso? É só para, no caso de eu não precisar fazer, não querer esse gerenciamento que o próprio Coin faz para mim. Se eu não quiser fazer com que os meus próprios módulos gerenciam a questão do, o que eu vou implementar usando esse Get, o que eu posso fazer? Eu moco diretamente dentro do construtor do meu UserService Implementation, esse UserService MPL, e passo para ele o que ele vai utilizar. dentro do meu ViewModule, logo após a passar esse módulo para o meu StartCoin, o que que eu posso utilizar dele? Ao passar esse nome para ele de teste e pegar ele aqui, eu posso fazer com que meu Get seja totalmente direcionado para ele. Então, nesse caso, o que acontece? Quando o meu ViewModule foi chamado, quando o cliente chamar meu ViewModule, na hora de ele dar o Get, ele vai chamar totalmente esse meu módulo aqui, sem nenhuma diferença na implementação. Enquanto isso, minha Activity vai utilizar esse meu ViewModule, que é o ViewModule que eu coloquei dentro do meu módulo, sem precisar mudar nenhum comando dentro dele. Cadê meu módulo aqui? Nesse caso, e o que muda nesse caso, se eu quiser que nada disso seja gerenciado? Uma coisa que não é recomendável você fazer em alguns, dependendo do nível do projeto, do número de pessoas que estão usando ele dentro do, estão programando esse projeto, é você não trabalhar com muitos módulos de diferentes tipos de implementação. implementação. Uma coisa que eu estava fazendo como POC, era trabalhar com apenas um módulo para cada tipo de implementação. Então, dentro de todos os meus módulos aqui, eu nunca trabalhava com mais de um, relacionado ao mesmo tipo de implementação. muito mais pela coisa, pela questão de gerenciar quantos módulos eu estava usando e de a forma como eu estava implementando esses módulos, do que pela questão do, do que pela questão da organização em si. E aí, deixa eu ver se isso ansiou. Agora foi. Beleza, agora vai. Então, nesse caso, só terminar meu grado. vai, 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 vai. Tá, enquanto meu grado não termina, eu vou fazer um módulo aqui, rapidinho. então, antes, exatamente. Estou conseguindo enxergar a questão do a tela aqui esconder tá, vai, vai estranho, ah, está lançando estranho só preciso mostrar esse aqui em tempo real só tá, nesse caso como eu não vou conseguir mostrar em tempo real a execução do código acho que não vai dar tempo de build-ar acho que não vai dar tempo de build-ar tudo espera, espera só um pouquinho pronto, foi hum, não foi ele não está dando erro não estou conseguindo rodar em tempo real não vou conseguir mostrar algumas implementações dele mas nesse caso opa queria primeiro, antes de abrir para perguntas queria dizer obrigado para vocês foi minha primeira palestra estou um pouco nervoso, mas consegui mostrar algumas coisas relacionadas a coin que eu queria mostrar de gestão de dependência em versão de dependência e aí eu queria saber perguntas, espaço para perguntas se alguém quiser tirar uma dúvida eu tenho no caso de no caso eu não fiz um benchmark de performance com Dagger porque eu mexi muito pouco com Dagger eu não consigo fazer um benchmark porque não uma das maiores vantagens do Dagger pelo menos que as pessoas falam para mim é a questão do gerenciamento dele de multimódulos e como eu trabalhei muito pouco com isso eu não fiz um benchmark relacionado porque eu uso o Coin mais para questões de aplicativos bem menores mesmo do que o Dagger em si mais uma pergunta? eu lembro que tem citado você falando de um trabalho ah? ah, app simples eu estou todos os módulos ali na application, né? quando é lá? quando que o Coin está liberando um módulo da memória o ViewModel, por exemplo hum ele não mantém uma referência do seu objeto que ele cria, certo? não é isso? sim, é como se fosse você está fazendo uma questão muito mais relacionada a quando o ViewModel vai ser liberado da minha memória quando a Activity vai dar eu vou no Activity vou por uma outra nessa outra eu crio um ViewModel do Coin e eu só no Activity original esse ViewModel da segunda Activity ele vai ser liberado automaticamente? sim, ele é liberado automaticamente nesse caso Essa palavra-chave que o próprio COIN tem, ele faz esse gerenciamento para mim das questões do ViewModel em si. Tanto que você precisa importar um COIN específico para ViewModel. Então, todas as questões do arquiteto dos componentes do Android JetPag relacionadas a ViewModel e algumas coisas mais a fundo, ele faz automaticamente para mim. Então, eu também vi isso em uma das deficiências dele e eu não consegui achar uma solução real para isso. A única coisa... Eu ia dar essa dica, eu ia falar isso sobre testes, outra coisa que eu ia falar, a única coisa que dá para fazer nesse caso é escrever código que funciona. Nesse caso foi uma das únicas soluções. Esse é um dos maiores defeitos do COIN, ele tem a questão de quebrar em on-time. Ele dá alguns avisos bem básicos relacionado a compile-time, tanto que eu coloquei dois módulos e... Ah, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. No caso, um dos maiores erros que acontece no COIN na hora de build, de buildar, é você... Não, em on-time é você ter um módulo que gerencia toda a minha parte de dependência de serviços, um outro módulo que gerencia meu ViewModel que vai ter essa dependência do serviço, elas interagem, se você não chama na ordem certa dentro da sua lista de applications, o COIN quebra. O seu projeto criativo vai ficar quebrando toda hora, porque ele não consegue gerenciar a questão de quando cada um foi feito. Então, se você não chama na ordem certa, aqui dentro dessa lista, ele quebra dentro do seu projeto. E é só em on-time. Gente, palmas aí pro programa. Pode tirar o açúcar aqui? Pode. Mano, seu primeiro toque foi incrível. Meu primeiro toque foi de Git, eu não sabia o que era um rebate. Você mudou muito bem. Obrigado. Gente, vamos lá. É... Vamos embora, gente. Pode deixar umas coisinhas aqui. Pode ir, acho que estou dentro. Pode ir, acho que estou dentro.